Tudo invisível essas porra aqui Aí ó, aí ó, olha lá Aí ó Como que vai apagar essa porra aí mano Na moral Z8, arruma essa bosta aí Coloca a merda do Vought Kick de novo nessa bosta Porque tá foda De novo, outro hack filha da puta aí Essa merda de hack invisível aí Se você já tava ciente dessa bosta Por que vocês vai tirar? Aí ó Como que vai matar isso? Aí ó, olha lá O jeito que vai indo lá Quer ver? Vai pegar esse aqui também Olha lá Aí ó Não tem como A gente vai perder A gente perde por causa de bosta Olha a patente do moleque Olha a patente Olha aí 22 barra 1 Tomar no cu hein E essa bosta não toma erro Não toma erro